Dedico este vídeo a André Lopes, do canal Da Ideia Chama, por ter sugerido este poema. E aos apoiadores deste canal, Joás de Lula Barreto, ainda não é apoiador ou apoiadora, pode apoiar mensalmente, com qualquer valor, a partir de R$ 1,00. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo, na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de Call Funding, para melhorar este canal, que é nosso. Deus lhe pague, com muita saúde e paz. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, mata o trem calar. Tem gente com fome, tem gente com fome. E do Partido Comunista, morou e trabalhou em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e em Buda das Artes. Filho do sapateiro Manuel Abílio Trindade e de Emerenciana Maria de Jesus Trindade. nasceu no dia 24 de julho de 1908, em Recife, Pernambuco, faleceu em 19 de fevereiro de 1974, no Rio de Janeiro, RJ. Tem gente com fome, trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Bras de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Colaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. só nas estações quando vai parando lentamente começa a dizer se tem gente com fome dá de comer se tem gente com fome dá de comer mas o freio de ar todo autoritário manda o trem calar gostou também desse poema? então curta comente, compartilhe se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h literatura, espiritualidade política, música, teatro, cinema amor, sexualidade tudo junto e misturado com uma própria vida obrigado pela força